Ah, hoje eu acordei com vontade de beber Meus amigos estão aí, aqui no Miraí Mas eu vou resistir Eu sei que todos eles estão lisos Jambão, alumínio e jojó estão a perseguir Lá no bar do Big Tô com dinheiro no bolso, o que que eu faço? Eu poderi estando agora para a concessão do Itá Oh, que chato Os meus amigos me chamaram pra tomar uma cerveja no apelido Deus me livre Eu poderi estando agora pro carapar o pupunho feijou Mas eu, 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 eu Prefiro estar aqui Num bairro do Miraí Te perturbando